Bom dia, amor. Amor, bom dia. Eu e o amor trouxemos pra você um café. Não tá sendo horário? Não, imagina, capaz, amor. Nessa quarentena tu tem que aproveitar, tem que descansar bastante. Obrigado, amor. Tem que estar em fome pra quando tudo voltar ao normal, né? Sim, sim. Nossa, muito obrigado, amor. Imagina! E hoje ainda eu vou fazer uma massagem pra você. Vou fazer uma massagem? Sim. Não sentiu a conturrilha de madrugada? Tá tudo certo? Dormiu bem? Senti um pouquinho, né, amor? Sabe como é que é a conturrilha de madrugada? Ah, tá. Então eu vou fazer uma massagem e vai ficar tudo certo. Vou fazer uma massagem na minha conturrilha? Isso, vou fazer. Obrigado, amor. E eu já botei o danone pro gelar pra lá e do raça negra. Sério? Sim. Nossa, obrigado, amor. Imagina nada, amor. Nossa, a quarentena vai ser só alegria, então. Só alegria. Tá, obrigado, então, amor. Nada, imagina. Vou tomar meu café aqui. Tá, te espero lá, tá bom? Tá bom, obrigado, amor. Nada. Nossa. Pensei que a quarentena ia ser chata e, ó, nega velha me surpreendendo. Amor, o que que tu tá fazendo? Tô lavando a louça? Não, amor, larga essa louça aqui, eu que vou lavar a louça, amor. Tira esse avental, me dá aqui, que eu vou fazer o serviço de casa nessa quarentena. Mas a gente não tem que se ajudar, amor? Não, amor, deixa que eu faço tudo sozinho. Tá bom. Vai lá te sentar, amor. Tá bom, tá bom. Amor, o que que tu tá fazendo? Tô limpando aqui, amor. Não, amor, deixa que eu limpo, isso é serviço de dona de casa. Olha tua ponturrilha ali, amor, vai lesionar, pelo amor de Deus. Sai daí, amor, tu não pode te machucar, amor. Tá bom. Amor, vem, senta aqui no sofá, vem. Tá bom. Deixa que eu faço o serviço. É, tava sentindo um pouco mesmo, sabe? É, viu? Senta ali que depois eu vou fazer uma massagem. Tá bom. Um velalzinho, né? Isso, aham. E aí, Didi, beleza? Como é que tá a quarentena, pai? Cara, aqui tá sensacional. Não, achei que a Larissa ia meter uma marra, ia querer se aparecer, meter uma perna, querer mandar, sabe? Cara, mas assim, ó, tá me tratando bem. Até massagem na panturrilha. Levou o Gatorade na cama. Não, achei que eu ia passar, tipo, num quartel, né? Achei que ia ter um general em casa. Mas, cara, tô... Sim. Não, me surpreendeu, me surpreendeu. Cara, mas nem vou falar muito, né? Nem vou falar muito, nem quero me empolgar. Mas assim, ó, cara, tá show de bola. Bom, senhora, pode tentar de acordar agora. Tu acha que tu vai ficar nessa quarentena dormindo o dia inteiro? Ô, amor, o que é isso? O que é isso? Olha a hora que é, é hora de acordar. Tem as cajouas pra levar na rua, tem que brincar com teu filho. Vamos, vamos, pode levantar. Ô, amor, mas a quarentena tem que ficar parada, né? Tem que ficar parada, pô, 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 laçada. Pode levantar. E tem um monte de coisa pra fazer, tem louça pra lavar, tem casa pra limpar. Pum, 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 pum. O que é isso? Para. Levanta, tô falando contigo, rapaz. Vamos, pum, pum, pum. Passa a quarentena aí, eu tô ouvindo tudo. Levanta, levanta, levanta. Ah, tô pra me encostar desse, que eu não sei. Levanta. Ô, amor, fez minha omelete com bacon? O que que tu falou? O meu café é café. Não, não, só pode, tava ficando louco na cabeça. Tu acha que eu vou te esperar essa hora com o café da manhã? Omelete e bacon? Não, tu deve estar sonhando, tu acha que eu sou tua empregada? Tu acha que tu tá no hotel? Tu acha que tu vai ficar nessa quarentena sem fazer nada? Olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. E o senhor vai me ajudar a fazer tudo. Nossa. Nossa o quê? Mas o que que tu tá fazendo? Levanta já desse sofá. Sonha que tu vai ficar na quarentena sentado no sofá assistindo o que tu quer. Pode levantar. Vamos que tu tem muita coisa pra me ajudar. Amor, mas nossa, vamos ficar fazendo aqui na quarentena só limpando a casa. É isso aí, meu amor. Não, não, não. Tu acha que tu vai ficar sentado? Tu acha que tu vai ficar dormindo? Não, tá na Disney. Bom, dá uma segurada. Tu pode levantar desse sofá agora. Meu Deus do céu, cara. Certa o Ronaldinho Gaújo, cara. Certa o Ronaldinho Gaújo. O que 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 tu tá falando aí? Não, ainda o cara fala que, ó, casamento é uma prisão. Mas não tem nada a ver com prisão. Porque o Ronaldinho tá preso, mas jogou um torneio de futebol. Certo? Por isso que é o bruxo, né? Por isso que é o bruxo. Alô. O que que tu tá fazendo aí? Nem tá frio pra tu ficar usando essas roupas. Ô amor, não. Vou fazer uma live pra galera dizer que eu tô na Europa. Na Europa aqui tá tudo certo. Tu vai meter a passada aquela, sabe como é que é? Tu vai fazer uma entrega na auto-seguidores? Tu não vai fazer isso coisa nenhuma. Tu acha que vai ficar na quarentena me rolando, fazendo live, dizendo que tá trabalhando? Tu vai me ajudar a fazer as coisas de casa. Ah, mas agora deu. Não, não, não. Dá uma esperada, né? Dá uma esperada. Jogou aonde pra tá nessa marra aí? Dá uma esperada tu. E eu não quero mais escutar essas coisas que tu tá me falando todos os dias. Tu tá falando. Jogou aonde? Já puxou a oração no vestiário? Quantos passaportes tu tem? Já apareceu no pôster? Eu não quero mais escutar essas coisas dentro de casa. Mas eu nunca vi teu rostinho no pôster. Eu já falei que eu não quero mais escutar isso aqui dentro de casa? Tu não tá escutando? Nunca passou na imigração. Ah, tu vai continuar falando. Tá, amor. Tá, tá. Agora na quarentena eu não vou poder falar, então. Não, isso não. Tu vai falar com gente normal e vai me ajudar no serviço de casa. Ah, agora deu, não. Agora deu, não. É a partir de agora. Vamos, vamos, vamos. Pode parar. Tira essa roupa. Vamos. Vamos, eu falei. Só que me faltava mesmo. Só que me faltava mesmo. Vamos de uma vez. E aí, Ronaldinho? Beleza, pai? Sou eu, bruxo? O boleiro? Pô, saudade de a gente fazer um pagode, jogar futebol e meter uma resenha, hein? Como é que tá as coisas aí? É, eu sei que não tá muito fácil, mas aqui nessa quarentena tá mais complicado, pai. Ah, nega velha, tá achando que tá com a braçadeira de capitão? Só fica me mandando, fica dando ordem. Não, nem falar mais eu posso falar. Não, não, não dá mais. Mas seguinte, queria ver contigo que se tu não me consegue o contato do pessoal aí que falsificou teu passaporte, eu precisava meter uma fuga pro Paraguai, pai. Não, aí a gente deve tá um pouco mais tranquilo. Aqui sim é uma prisão. Não. Nessa quarentena em casa com a nega velha não dá, eu vou enlouquecer.